Este é o SCR CPI, desenvolvido pela GeneMobile, é uma aplicação de código aberto e multiplataforma que possui várias vantagens, como Performance, qualidade, delay bem pequeno, inicia rapidamente e não precisa instalar nada no smartphone. Opa, abriu uma aba sozinho, mas não é veros não, é só uma extensão do Firefox que resolveu atrapalhar. Disponível para Linux ou Windows e Mac. Várias opções para instalar em Linux. Para que o programa funcione corretamente é necessário primeiro, ter um cabo USB bom, para conectar o PC no celular e habilitar o modo de depuração USB no celular. Aqui em configurações voem, sobre o telefone. Informações do software. E clico repetidamente em, número de compilação. Coloco a senha, e o modo de desenvolvedor foi ativado. Agora vou habilitar a depuração USB. Vou instalar no Ubuntu. Se não permitir a depuração USB no celular, não funcionará. Se digitar ScriptPin, H, vai lhe mostrar várias opções. Também pode conferir na documentação. Podemos inclusive combinar várias opções. T, para mostrar os toques EF, para tela cheia. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este. E se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este. E se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este. E se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este. E se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este. E se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este. E se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este. E se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este. E se inscreva no canal para que eu continue postando vídeos como este vídeo. Obrigado.